Hoje nós estamos comemorando mais um ano da nossa festa em homenagem à Campebra. E é com o coração que o fazemos, porque nós sabemos quantas noites o Chico, noites também frias como hoje, o Chico subia essas escadas com dificuldade, mas com alegria no coração para o reencontro dos amigos. Então aqui estamos nós para mais uma vez nesse reencontro do livro. O tema que escolhemos hoje é porque sempre nas mesas redondas, tantas perguntas no Chico nas mãos, perguntando, casei-me com o marido certo? Por que temos filhos que tem? Por que se briga tanto em família? E por que, por que, por que? Por causa de nossas escolas, as dúvidas. Então o tema é nossas escolas. E como escolher? É tão difícil as escolhas da existência. Todos estando sempre numa disfuncação. Chegamos desde criança, belestada, caminho reto. Dos nossos pais nos indicavam, ensinando a caminhar. Começamos gatinhando, depois ficamos em pé, e vamos caminhar. Mas chega o momento de nossas vidas que há educações. Então, ficamos em saber se aqui ou ali, que caminho tomar. É quando começamos a madrurecer e a crescer. Se você soltar uma criança que está gatinhando, depois dessa reta, e ela se encontrar na educação, ela não sabe se calma a esquerda ou a direita. É natural. A criança para e fica sem saber o que fazer. Qual escolhe o caminho? Nós crescemos e quase sempre não amarecemos e as escolhas vão ficando difíceis. É sempre a escolha que nós nos entendemos e perguntamos o porquê. E quando não temos resposta, a gente diz, ah, é o destino. Mas que destino nos fez? Ninguém nos empurrou, na maioria das vezes, para este ou para aquele caminho. Então, é o tema que realmente se enquadra a todos nós. E como começam essas escolhas? É uma boa pergunta. Como elas começam? Quando amadurecemos, as escolhas quase sempre, elas estão naquele vale aberto do nosso pensamento. É um terreno fértil do nosso pensamento. Por que é um terreno fértil? Porque o pensamento é que você vai semeando todas as ideias. É como um jardim. Você pode plantar rosas, pode plantar também cravos, pode plantar pé de alfaz, como eu sou que eu já vi, mas pode também nascer de meninas. Então, o pensamento, ele vai voltando todas essas ideias, porque através de todas essas oportunidades, vão crescendo. E é difícil você selecionar o pensamento do pensamento, minuto a minuto, segundo a segundo, porque eles brotam e brotam constantemente. Mas o pensamento bate a palavra. Na palavra, é mais difícil, porque você pensa e ela vai se transformando quando você menos percebe que falou o que pensou. É tão comum se dizer a maneira que pensei no que falei, pensou. Passou pelo pensamento, se transformou com palavras. E essas palavras se transformam em ações. E é isso que é difícil em nossa vida. Porque essas ações vão se formando e formando e essas ações automaticamente vão se transformando em hábito. Porque são ações que vão se fazer no hábito do dia a dia, de todas as horas. e esse hábito que é o mais difícil vai formando o caráter. Então, vejamos. Do pensamento, a palavra. Da palavra, a ação. Da ação, o hábito. Do hábito, o caráter. E é por isso que diz o provérbio que vive com quem é e vive em quem é esse. Porque é o hábito. Você vai automaticamente acolhendo isso como se fosse realmente no dia a dia da sua vida. Você veja, três crianças que estão nos a levantar de fogo aos dentes. Você sai da cama, vai automaticamente acolhendo os dentes. Porque foi um hábito. Então, o problema começa no pensamento. Você tem que escolher os pensamentos. E como se escolhe os pensamentos, se eles brotam como borbulhões. Principalmente a nossa era da biologia hoje. Você vê porque a palavra fez a visão e a visão brotou o pensamento e o pensamento fez ação. Por exemplo, é inevitável o homem ter uma bela mulher exibindo quase cinco inúmeros numa televisão. Qual será o pensamento que brota? Nós sabemos bem qual é. Então, automaticamente é inevitável. Mas ele deve corrigir esse pensamento. Por que ele deve corrigir? Porque no evangelho ele já viu que não se pode aconterar nem o pensamento. E se eles sabem da visão dessa mulher ao lado da esposa, então o pensamento tem que ser votado na hora. Ainda é tão difícil que o pensamento da palavra da palavra escolha da escolha ao hábito do hábito ao caráter. Há um provérbio de Bérez Bérez. Bérez Bérez é um povo nômade que nasce e cresce no deserto. Mas ele não se localiza nunca numa cidade. Ele vai de uma cidade é louca. Ele tem um provérbio fantástico. Veja, ele é um de deserto, mas é de uma inteligência esse provérbio. Escolhe, vencerás. E se não há motivo para escolher, escolhe, obedecerás. é um provérbio de uma intelectualidade. Nós temos que escolher. Porque se nós não escolhermos, não seremos escolhidos. E isso é um perigo. Sermos escolhidos sem querer. Então, o processo das escolhas na vida da gente muitas vezes é a dificuldade. será que nós deveríamos ir para a esquerda ou para a direita? Qual foi o nosso primeiro pensamento? Será que nós estamos sendo escolhidos por alguém que nos chama para a esquerda e nós deveríamos ir para a direita? Aí começa a nossa escolha. Ou nós somos escolhidos ou vamos perder se escolhidos. E se escolhemos, talvez venceremos o que nós quisermos. Então, as escolhas em nossa vida é sempre automaticamente essa continuidade de existência. Nós, você sabe que nós estamos fazendo o nosso acervo. Se bem que com a nossa pausa de enfermidade paramos em pouco. Mas, procurando um dia desses, lendo as mensagens, nós achamos uma mensagem que eu li, reli muitas vezes. Essa mensagem tem muitos anos. Tantos anos que ela foi deixada por nosso irmão Joaquim no jogo. E é a mensagem de um companheiro que ele, sempre que tinha o Chico, ele levava os pedidos e as dificuldades que ele tinha na casa espírita. na época em que o Chico podia fazer isso, ao sábio eu recebi meus amigos e eles colocavam e eu devia a mensagem. Essa é uma mensagem que o doutor Peixeira pela validade que ela tem, pelos anos que são. Essa mensagem foi pedida por doutor Peixeira que não se complicasse em noticiário em lugar nenhum porque realmente não poderia ser divulgada primeiro porque era de um companheiro segundo porque é bem é de seu respeito e era bem pelo espírito de doutor Peixeira e nós sabendo na profissão de doutor Peixeira quantas escolhas ele teve que fazer então quando nós estávamos lendo a mensagem lembramos do nosso tipo como ela não foi complicada porque ela permaneceu em sempre era pedido do nosso irmão mas hoje numa reunião de amigos também para ilustrar o nosso tema nós vamos ver em todo resposta eu não digo de quem perguntou se pode ter até alguém descendente dele naquilo filhos Jesus nos abençoe sim dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus todos os empreendimentos do mundo servem para meios de buscarmos a Deus entretanto em doutrina espírita restaurando o evangelho já nos situamos em obras do Senhor e em suas mãos sem tempo o recurso de esposar compromissos outros que em serviços do mundo que contanto respeitadas já não nos já não não se compadece com a urgência da construção espiritual sobre nossa responsabilidade a começar de nós mesmos com isso não querendo dizer que os companheiros espíritas deixem buscar tarefas que se juntem em mim no presídio estamos em uma escola de livro habita respeitando todo irmão é livre para assumir obrigações que desejam cremos porém que não nos compete inclinar atividades espíritas para manifestações políticas de vez que já nos achamos no partido do Cristo que Deus que inclui as criaturas de todos os partidos terrestres por nossos irmãos são de deveres de trabalho e renegação estamos no mundo desencarnados e encarnados a serviço de evangelho mas não buscar empenhar o mundo responsabilidades que nas nossas vidas foram emprestadas pelo Senhor esse companheiro já era espírita e ele já estava dentro de tarefas espíritas tarefas enobrecidas dentro da casa espírita então automaticamente ele teria que abdicar muitas dessas tarefas espíritas para certificar a política sem dúvida nenhuma e como diz aqui no evangelho na mensagem competir a ele decidir e nós sabemos que doutor Bezerra antes de ser espírita ele foi político ele saiu da política para ser espírita depois porque ele já quando ele começou a ser espírita ele estava com dificuldades então esse processo de histórias ficaria muito difícil para esse companheiro que pediu a esse conselho de na época poder condenar toda combinar aquelas tarefas que a política podia oferecer e pedir também a ele com as tarefas do próprio evangelho nós vemos que há muitas religiões dirão os companheiros ah mas eles também são religiosos e são políticos mas nós vemos que dificuldade teve a própria igreja quando ela estava dentro daquela política de mando e que ela teve que ligar-se aos processos de reinados inquisições dentro do catolicismo então essas dificuldades que nós vemos e sentimos são escondas porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas nascem com uma vocação são vocações que nós trazemos no passado e que depois nós vamos buscando outros caminhos e vamos automaticamente crescendo e crescendo e buscando através de todos esses caminhos aquele melhor o que nos pareça melhor são as escolhas da vida na profissão por exemplo sempre que um garoto ou uma garota com 17 anos 18 temos procurado desesperado para entrar nesse lugar claro o perigo do coração mas ela tem pressa e os pais muitas vezes mais ainda e nós pensamos será que já sabe o que quer é tão difícil para uma criança não trazer uma recordação forte do passado ela chegar e se presente em temporalidade e saber exatamente o que quer ela precisa ter maturidade se empenhar muitas vezes até conviver com alguém com qualquer pessoa daquela profissão para saber se ela vai resistir os imates dessa profissão e não pensar que ela precisa entrar na glória dela dos companheiros dos amigos e por orgulho vai dar que já entrou para a faculdade seria melhor que depois mesmo de entrar se se arrependesse saísse procurasse outra da escolha que competisse com sua própria afinidade de caráter de hábitos de compostura porque às vezes diz mas eu quero cumplicidade para uma pessoa tão tímida com tanto problema de falar em público mas a companheira então ela acha bonito e acha facilidades hoje ou então outra diz assim acho tão bonito ser dentista e que o pessoal não aguento ficar fechado naquele consultório com aquele motorzinho ou então escolhe uma vizinha e diz ah meu Deus mas tanto sangue tanta desgraça para ganhar com pouco também não gosta então hoje as professoras a gente vê que antigamente quando alguém ia fazer o normal que era o curso da professora que tinha vocação ia comigo lá se internava e ia questionar para ser professora mas hoje hoje precisa ter muita vocação para ser professor porque não pode pensar em salário não pode pensar em facilidade não pode pensar em honras então tem que dizer assim será que eu aguento é isso que eu quero ensinar criança mal criada que as vezes não tem educação no lar isso tudo precisa se perguntar se as vezes uma garotinha é um garotinho não aguenta o desaforo de um colega então as vezes vai crescer e ele tem um avião muito como diz é preciso escolher uma profissão que possa se guardar e não as vezes aquela que acha mais vantajosa nas profissões na idade é muito difícil realmente a pessoa escolher com tão pouca idade a não ser que já tenha uma memória táviga que venha do passado e que ela esteja diz assim aí eu quero fazer porque é o que eu gosto eu vou fazer mas as vezes chega alguém e diz minha filha ah você vai fazer e pra que aí eu vou fazer a teomografia me vestire a notologia é não quero tentar né então isso não é escolha é uma má escolha é aquilo que falou o provérbio esse provérbio árabe é quem eles escolhem é a faculdade que vai escolher não é ela que vai escolher a faculdade porque aquela que ela entrava vai agora ela não escolheu foi a vida que escolheu ela também não foi não e escolheu porque ela pôs vale naquela que ela teve mais facilidade precisava menos nota ela entrou então na profissão também tem muita gente que escolhe uma e o casamento ah o casamento é uma tragédia a escolha do casamento é uma tragédia é por isso que os casamentos dificilmente eles dão continuidade porque as vezes se escolhem porque a pessoa é simpática é bonita ela tem uma boa conversa ou ela tem dinheiro ou ela tem uma porção de coisa que nós desejamos mas será que assim é a escolha para que a vida continue em passo a passo tempo a tempo hora a hora junto com aquela pessoa e é por isso que no casamento na família diz ah como tem aquelas perguntas na mesa redonda mas será que eu casei com a pessoa certa bom eu não sei se ela casou com a pessoa certa os espíritos dizem que com a errada ninguém casou porque escolheu assim responderam os espíritos certa vez talvez a errada ninguém casa se não casa porque quem escolhe é aquele que quer se casar então no matrimônio na vida dois é tão difícil a gente saber escolher e como se escolhe dando tempo com o tempo talvez não como hoje não se tem tempo nenhum porque a gente escolhe quase que pelo sexo que dizem nos jovens mas como é que eu vou saber se eu não tiver uma vida sexual se eu vou gostar de viver com aquela pessoa meu Deus mas não se vive 24 horas por dia só porque o sexo com ele é preciso combinar com tantas outras coisas então se salse e procura por essa parte é o problema da profissão preciso também porque se escolhe se é uma pessoa indesejável de mau gênio pequena uma pessoa que tem vícios que tem dificuldades então você não vai escolher ou mesmo porque aqueles cinco itens nossos maus hábitos não tem bom caráter não tem sabendo então escolheu vai ter que separado para depois porque se vai saber escolher outra vez e na segunda vez vai tentar saber se escolhe bem então lá vem o problema das escolhas meu Deus e a escolha dos amigos a escolha dos amigos quanta gente é caído porque não sabe escolher amigos escolher amigos é muito difícil escolher uma pessoa que você desmolte a batata no elevador o vizinho que você fecha a porta ele não entra mais ou as coisas mas escolher amigo que o amigo entra na sua vida íntima familiar você entra naquele esse amigo que você coloca na sua casa que come na sua mesa que vai conviver com seus filhos se você for dentro da sua casa um amigo que não pensa bem que não fala bem não tem boas ações não tem bom hábito não tem bom caráter como é que você vai escolher um amigo de baixo pra cima pra ele ter um bom caráter ele tem que ter no hábitos ele bebe se ele bebe por compromisso um pouquinho da coisa mas ele bebe de cabelo cuidado não leve pra casa ele já fuma e será que ele fuma alguma outra coisa só por distração cuidado não leve principalmente se você é pedido pequenos será que ele gosta de paquerar toda mulher que vê cuidado com que você tem uma do lado não leve e você tem filhos e se tem filhos este homem fala bem observe o que ele fala porque nessa caixa de segredo nesse jardim que ele plantou tem que liga tem erva da minha tem alguma coisa ruim o meu amigo não leve pra casa como conhecido como dia da tarde como é meu senhor mais do que isso cuidado escolha escolha seus amigos e religião quando nascemos nós não podemos escolher porque naturalmente é a que nossos pais nos dão mas depois depois você deve estar numa religião que ela não te prejudique que ela te beneficie porque religião quer dizer religiar ligar você a Deus e não ligar você a mulher que é o dinheiro aos cantalaches as mentiras as promessas falsas você tem que ter uma religião que tem nobreza porque amanhã nós deixamos o corpo e se nós queremos nos religiar a Deus então você tem que ter uma religião que dignifique aquela que você professou aqui na Terra e se você já madureceu já escolheu a profissão já escolheu a sua família já escolheu seus amigos porque não escolheu uma religião boa boa pra você porque aquele que seu amigo diz venha venha na igreja que é de boa pode ser meu padre não mas pode não ser outra você então é por isso que é preciso escolher os amigos porque os amigos às vezes nos levam onde nós também não devemos ir então escolheu uma religião que saiba que é uma religião onde você possa andar sem que entre com edificações porque aí qual seria edificação da religião dito em aspas que não existe céu e inferno mas seria o céu e o inferno você precisa ser um religioso com dignidade enquanto estiver encarnado porque com dignidade vamos desencarnar e prestar contas a Deus então são as escolhas e escolhas a religião a família os amigos e a prioridade da vida está nas escolhas há um livro que eu mostro muito desse escritor é o que eu não vi acho que muito de vocês já devem ter lido alguma coisa deles ele é maravilhoso ele escreveu o livro o maior milagre do mundo falar sobre o maior milagre do mundo é difícil mas qual é o maior milagre do mundo? exatamente quando eu disse eu disse a você que essas perguntas que chegam na mesa redonda é exatamente porque depois as pessoas chegam a casa espírita e eles querem fazer o milagre da transformação porque o maior milagre do mundo é saber escolher a vida inteira saber escolher não o que nós queremos mas aquilo que é o melhor não para nós todos Chico por exemplo ele adorava música e como ele gostava muito de música ele quando o mocinho já estava na mediunidade mas ele ganhou um piano então ele estava ensaiando no piano estudando e Emmanuel apareceu para ele e disse assim Chico você não veio para ficar tocando piano ou não você lembra o que nós conversamos você não veio para tocar piano é verdade se Chico tivesse ficado ensaiando no piano seis, sete horas por dia como é que ele ia escrever tanto livro como ele esteja a prioridade da vida dele era a mediunidade a música que ele podia ouvir tocando era o que ele fazia Emmanuel ele alertou foi o comandinho que alertou não nessa você não vai tocar piano nessa você vai fazer o que nós combinamos ouça o que nós vamos escrever agora exatamente o que o comandinho nos abrindo foi isso se nós soubermos escolher ser o maior milagre do mundo não existe outro milagre no mundo maior porque nós vamos saber escolher bem escolhido para depois quando nós partimos do mundo espiritual nós teremos formado o nosso caráter e andado em passos retos conseguimos saber quando tivermos que dobrar a esquerda ou a direita qual é o caminho que nós devemos tomar porque a terra está cheia de reflutação e é aqui nesse planeta de expiação e prova que nós vamos encontrar todos os tampestos mas é aqui que nós fazemos o maior milagre do mundo quando nós sabemos escolher e fazemos vencer por nossas escolhas que não nos escolhem não nos escolham que é aquilo que nós podemos perder e não ganhar então se alguém pode nos ajudar que nos ajude a escolher o melhor e para nos ajudar a escolher o melhor nós temos que escolher bons amigos nós temos que escolher uma boa esposa um bom esposo uma boa religião a profissão que se quadrude conosco com o nosso caráter seja eu como for quando for como disse o doutor presidente o amigo que perguntava através do show nós temos excelentes políticos mas se você são poucos mas se você quer entrar para a política para ganhar só dinheiro então não entre que é uma bifurtação perigosa agora se vai buscar um caminho desses que já é perigoso e você está com um objetivo que não é o correto você não fará nada você se corromper o maior binário do mundo é escolher com o objetivo correto mas escolher com o objetivo é preciso ter maturidade maturidade espiritual maturidade que se consegue vivendo bem lendo bem tem gente que dificilmente escolhe até por livro nós vemos por exemplo livros espiritas estão as centenas por aí e tem contatores muitos livros que se dizem espiritas e que não são é preferível ler um livro como esse idioma o melhor milagre do mundo que ele faz milagre em nossas almas do que um livro pernicioso que nos traga informação e nada nos prejudique então buscar um livro espírita um livro bom que nós saibamos que esse livro é bom e nós não perdemos tempo de medo vamos enriquecer vamos enriquecer com livros lindos bons não vamos colocar um programa de televisão com perda de tempo é escolha meu Deus até na televisão é preciso saber escolher na internet também se fala mas tem gente que fica horas e horas e horas porque os companheiros lhe mandam mais isso mais aquilo mais o outro amigo manda aquele amigo manda esse e ele o que ele faz só vai ler os amigos mandarem ele não sabe escolher ele está sendo destruído então nós na época de hoje como um mundo pequeno do jeito que estamos ou sabemos se escolher ou somos escolhidos e isso é muito importante saber escolher tudo não é só roupa não é só calçado não é só automóvel não é só comida é saber escolher desde religião amigos profissão esposa esposo companheiro até escolher quem nos beija quem nos abraça quem nos acaricia quem fala conosco a voz gostosa que nós queremos ouvir a boa música tomou programa de televisão então sim nós recebemos efeito o maior milagre do mundo saímos da terra vencedores e é isso que nós precisamos mas a religião escrita ensina a sair vencedor fazer escolha então se eu escolhemos há cinquenta e tantos anos a fundar essa casa que coisa boa hoje temos filhos que estão aqui na casa precedendo os nossos lugares fazendo com que as pessoas possam também ser ouvidas amparadas porque um dia quisermos fazer uma boa escolha Chico Xavier nas nossas bodas de ouro fez uma prece delíssima e ele disse uma palavra que eu jamais esqueci Galvez e Nen dizem que felicidade não existe Galvez e Nen encontraram a felicidade encontraram a felicidade quando se cantaram mas souberam repartir com os outros isso também é felicidade hoje a nossa família é tão grande vocês todos aqui conosco então porque souberam escolher a religião souberam escolher o matrimônio souberam escolher o que queríamos fazer graças a Deus permita seja Jesus que todos nós saibamos escolher porque nós vivemos em nossa vida um querido com o nosso Chico Xavier mas que vocês encontrem também muitos outros espíritas que lhes ensinem o caminho porque o Espiritismo também sabe nos fazer milhares porque aprendemos a ser vencedores na Terra para ganhar algum espaço no mundo espiritual Jesus nos abençoe para muitos anos de amiguinha como estas felicitas Deus que o o o o Obrigado.